Para de brigar, para de confusão, se não o seu fim é estirado no balão Vai! Para de brigar, para de confusão, se não o seu fim é estirado no balão Solta o pancadão DJ Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Para de brigar, para de confusão, se não o seu fim é estirado no balão Para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Vou dar um exemplo do que me aconteceu Aê, por causa das porradas morreram, amigos meus Rob e Gerim não saiu do coração da venda velha O bal do morro putião Eu canto esse rap com toda empolgação Voltei aqui no baile pra zoar com sangue e pão No primeiro festival, reuni o grande mulão Abalou os bailes funk, jaqueira campeão Mas no segundo festival, muito lindo Ver essa galera novamente se unindo Galera da jaqueira, da Getúlio, escadão Morro do amor, a vila Ruth e o morrão Galera da favela, já pariu o cartão Atrás da venda velha, vem o baile sangue e pão Então vem a jaqueira com a paz no coração Agradecendo a segurança que é muito sangue e pão Tirando do baile, esse monte de brigão Eu não posso esquecer das equipes sangue e pão Que anima a noite inteira só mandando pancadão Quero ouvir, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Vai, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Domingo em casa, ouvindo um pancadão Me deu vontade de ir pro baile, pra zoar com sangue e pão Mas teve uma coisa, que me desanimou Desceram do morro, dizendo só ferrou E me chamaram pra porrada, deu logo pra perceber Que o nome deles, vocês que vão dizer E logo pra eles, eu cantei o meu refrão É paz, amor, violência, não Esse é o rap da Jaquira Sangue Bom Nós não somos ladrões, nem tão pouco animais Nós somos lutadores e lutamos pela paz Já sou discriminado por morar na favela Mas como era bom, se ajuta toda a galera E nisso tudo, fazer uma união Jogar bomba de paz, no meio do salão Todo mundo dançando, sem arrumar confusão E na hora da lenta, arrumar um brotão Não estou te criticando, cantando o meu refrão Vai, apenas dou a ideia, pra você que é sangue bom Vai, essa onda de brigão, isso não é muito bom Um dia toda mole, e cai no meu refrão Quero ouvir, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Vai, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Galera da Jaqueira, da Getúlio, escadão Morro do amor, a Vila Ruth e o Morrão Galera da Favela, Jabali e o Brotão Atrás da Venda Velha, tem o Vale Sangue Bom Quero ouvir, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Vai, para de brigar, para de confusão Senão o seu fim é estirado no balão Vai, para de brigar, para de brigar Tchau, tchau